Guarda de Costa, o ar nas asas do prazer Está ali no campo de ataque para Catatau e agora bateu para trás a bola batida! Sampaio! Boa vida para a rede guarda! Sampaio! Gol! Gol! Isso aqui é futebol! Do mais querido, mais querido, mais querido, mais querido, mais querido, mais querido! Do querido! O da Bolívia querida torcida brasileira! Vila pegou o dominó do interior da grande área! Colou com açúcar e com afeto para o artilheiro! O porreta, o porreta bateu inapelável! Não para o fundo do gol. Aos dois minutos. Laércio Costa, o locutor que a galera gosta. A ganharia pesada contra Marcelo Carné. Atenção, torcida brasileira. De olho no Poveda. De olho no EAL mesmo. Uma bomba para a regra do ator. São Batal. O da Bolívia querida. O chute do Poveda bateu no Catatau. Foi para o fundo do gol. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Se é hoje sim, hoje sim, hoje sim. Catatau. Se o árbitro dá gol de Catatau. Se dá gol de Poveda. Hoje sim, hoje sim, hoje sim. Eita, Bolívia querida. São mais onze minutos. Olá, minha galera. Um grande abraço. Seja muito bem-vindo ao canal Laércio Costa, narrador. Inscreva-se, deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. Acione o sininho para você ser comunicado das nossas lives. São muitas lives. E olha o que vem pela frente aí. É uma festa. Então, vamos que vamos. Minha galera, deixe seus comentários aqui embaixo. Quero saber o que você está pensando. Qual a sua opinião. O Sampaio Correia voltou a campo ontem pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e marcou uma bela vitória. O Sampaio Correia venceu o CSA por 2 a 0 no Estádio Castelão. Primeiro tempo. Muita água caiu no final da tarde e princípio da noite em São Luís. Mais uma pancada de água. Se esse jogo, eu estava lembrando, fosse na Ilha do Retiro, não teria acontecido. Porque mudaram os jogos. Muita água caiu no Recife e foi para a Arena Pernambuco. Você se lembra, né? Pois é. A carga de água que caiu no final da tarde de ontem chegou a mais ou menos 5 milímetros, pelo que eu pude ver da meteorologia aqui em São Luís. Então foi muita chuva aqui na ilha e parece que ficou tudo concentrado ali no Castelão. Mas a drenagem funcionou perfeitamente e logo, logo na hora do jogo, claro que o campo ia estar... Ele já é um campo fofinho, um campo gostoso, mas ia estar bem fofinho. Mas, olha, se comportou muito bem, estado do gramado legal, só pesado e o que dificultou o Sampaio Correia que não conseguiu assimilar o ponto no primeiro tempo. Mas, no segundo tempo, o Sampaio já foi amassante. Isso mesmo. Ou amassador, se você preferir. Foi para cima e logo nos instantes iniciais do segundo tempo conseguiu o gol do Poveda. O Poveda, então, marcando uma belíssima jogada do Pimentinha. Quebrou as linhas do CSA. Colocou para o Vila. Ele foi para o fundo. Que bola linda do Vila. Jogou para trás, como manda o figurino. E aí, chegou o Poveda marcando, batendo de primeira, fazendo um a zero para o Sampaio Correia. Depois, o Sampaio Correia teve o gol do Catatau. Primeiro gol com a camisa do Sampaio Correia. A falta na entrada da área. E sofreram, inclusive, essa falta pelo Hipólito, que jogou muito no segundo tempo ontem. O jogo que o Lucas Hipólito fez do primeiro tempo para o segundo é uma mudança, assim, da água para o vinho. Jogou com confiança. Jogou marcando, se antecipando. Puxando bolas rápidas, cruzando, indo para o fundo, puxando lances individuais. Falta nele a entrada da área, mas pelo lado esquerdo, uma bomba do Poveda. A bola desviou em Catatau. Finalmente Catatau. E foi para o fundo do gol. Aí eu, claro, hoje sim, hoje sim, imitando o Cleber Machado, naquele lance lá da vitória do Rubinho. O Rubinho estava na frente, só no último momento na Ferrari. Ele parou antes da linha, praticamente o carro para Schumacher vencer. E o Cleber Machado disse, hoje sim, hoje sim. Quer dizer, ia dar, mas antes da linha, Rubinho acabou amortecendo e Schumacher passou. Aí ele disse, hoje não, hoje não. Foi de arrepiar, realmente foi sensacional. Então eu puxei esse lance, eu estava louco para falar isso, do Catatau. Então, hoje sim, hoje sim, Catatau. O Catatau acabou marcando porque já merecia. Ele, se é aquele jogador que ainda encantou o torcedor, mas é um jogador que se doa o tempo todo. Eu já falei isso aqui, ele marca, ele volta, ele dá combate, ele vai para a área, ele chuta a gol. Talvez essa finalização, o passe final, não esteja sendo correto. Agora ninguém pode reclamar da doação deste jogador dentro de campo. E ontem, mais uma vez, ele de novo chegou, puxou, bateu, ela explodiu no poste direito, foi para fora. Cara, aí eu disse, no Catatau, Nossa Senhora te abençoe, Jesus te abençoe e tudo. Aquela coisa, vai essa fase, vai passar e eu acreditei. Quer dizer, Jesus abençoa. E na hora que o poveda bateu, ninguém a bola vai. No Catatau e entra, cara. Ele que já tinha testado a bola na trave, ela voltou, bateu nele e saiu. Perdeu um gol feito do Sampaio, poderia ser a vitória dentro da Ponte Preta, mas na hora certa, Jesus abençoa. E abençoou o Catatau e o Sampaio Corrêa chegou exatamente ao seu gol. E agora, minha galera, o Sampaio Corrêa voltou à primeira página da tabela, chegando a 17 pontos, ocupando a nona colocação. O time tricolor, que está sensacional dentro de casa, marcou a sua quinta vitória nessa competição. O Sampaio conseguiu até aqui, 17 pontos jogando como mandante e dois pontos jogando fora de casa. Então, o tricolor de aço está demais aqui no Estádio Castelão. Então, o torcedor que está ficando em casa está perdendo as exibições do Sampaio. Não está fazendo parte dessa festa. Então, faça parte dessa festa do Sampaio Corrêa. Sampaio que vai jogar ainda em Chapecó, o próximo compromisso já é na sexta-feira, diante da Chapecoense, que perdeu de novo agora para o Operário. O time da Chapecóense não consegue vencer em casa. O Sampaio está na 14ª colocação. O Operário está com o mesmo número de pontos do Sampaio Corrêa. Entretanto, tem o saldo de gols. Isso aí está fazendo a diferença. Mas o Sampaio zerou com os gols que marcou ontem. Zerou o seu saldo. 15 gols marcados, 15 gols sofridos. Está zerado a Bolívia querida. E agora, meu amigo, para cima da Chapecoense, que não consegue vencer em casa, é o Sampaio tentar aproveitar esse momento negativo da equipe catarinense. Aqui no canal, Lécio Costa, narrador, vai falar o Poveda, artilheiro porreta da Mirante, como diz minha amiga Maria Pires. Então, fala aí o Poveda. A estratégia do nosso jogo hoje foi esperar um pouco o time deles ali para fazer a pressão. Geralmente, quando a gente joga em casa, a gente pressiona muito desde o começo do jogo. Mas a equipe do CSA é uma equipe que tem jogadores de grande qualidade. Então, a gente sabia que não podia subir a pressão de qualquer jeito. Então, foi perfeita a estratégia do Poveda, o nosso pessoal ali de análise. passaram tudo bem mastigado para a gente. Acho que a gente conseguiu exercer muito bem isso ali dentro da partida. Do meu ponto de vista, a gente não foi ameaçado em nenhum momento da partida. Poderíamos já ter feito o placar no primeiro tempo, tivemos chance. Mas é importante que no final deu tudo certo e a gente conseguiu mais uma vitória aqui dentro. E agora, minha galera, fazendo uma análise do jogo em coletiva ontem no Castelão, o professor agora tem 101 jogos pelo Sampaio Correia. E eu vou trazer ainda, vou inserir aqui o material que foi produzido pelo meu amigo matemático, Manoel Martins, trazendo a trajetória do Léo Condé no Sampaio Correia, agora com 101 jogos. Prepare-se, porque já já eu vou produzir também esse material aqui no canal, Lácio Costa, narrador. Falando, o professor, o mineiro de Piau, Leonardo Condé. Eu penso que a gente conseguiu fazer o que a gente fez em jogos anteriores aqui no Castelão, mas com mais propriedade. A gente conseguiu anular as principais jogadas. É um time que tem jogadores de boa técnica, Gabriel, Osvaldo, o Giovanni tem uma saída de bola muito boa. Então a gente conseguiu anular bem as principais jogadas deles, marcando no bloco médio. A gente não pressionou tanto lá em cima como a gente fez nos jogos anteriores, que a gente entendia que se a gente pressionasse muito a saída de bola deles, eles poderiam quebrar a nossa linha de marcação. Então a gente povoou um pouco mais o meio, trouxe o Pimentinho e o Catatá um pouquinho por dentro. Então a gente fez uma marcação que beirou a perfeição. E com bola a gente alternou muito dentro do jogo, tanto com jogadas em profundidade, jogada pelas laterais. A gente conseguiu alternar dentro do jogo, chegando pelo lado, chegando por dentro. Então, assim, e aí a gente foi caminhando no primeiro tempo ali, criando várias situações de gols. Naturalmente, pela boa qualidade da equipe deles, eles tiveram umas duas, três situações boas de gols, que é normal, natural. No segundo tempo, a gente mudou um pouco a estratégia, pelo menos para 15 minutos ali. A gente subiu um pouco mais as linhas para pressionar a saída de bola deles, até porque esse lado do campo estava um pouquinho mais encharcado. Então a gente fez isso, conseguimos pressionar, roubamos a bola ali, fizemos o gol. Depois, uma boa jogada do Catatá, sofreu a falta, fizemos o gol de falta. E no final é normal, até pela sequência nossa, nós fizemos aí cinco jogos com quatro viagens. Então a equipe acusou um pouco o golpe ali, desgastou mesmo. Mas a gente controlou bem o jogo, eles tiveram algumas situações de cruzamento, mas foi uma partida, eu acho, que talvez a melhor partida nossa dentro da competição. E é isso, Bolívia querido. Agora vamos aguardar os próximos jogos. Tem jogo nesta terça, tem jogo nesta quarta. E aí fecha nesta quarta-feira os jogos da Série B. E vamos então para a 16ª rodada, já começando lá para o fim de semana. Depois do jogo da Chapecoense, o Sampaio Corrêa vai ter aí uma semana para trabalhar, para encarar o Ituano. Aí o próximo compromisso em casa é contra o Ituano. E aí, minha galera, vamos pro Castelão? Vamos apoiar o Sampaio Corrêa? A hora é essa! Valeu, inscreva-se aí no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado nas nossas lives. Grande abraço a todos, obrigado. Já ultrapassamos 4 mil inscritos aqui no canal, Laércio Costa, narrador. Fique com Deus, um grande abraço e até mais.